Momento da espiritualidade no JCTV, a reflexão de Dorlando Brandes, arcebispo de Aparecida. Bíblia na mão, no coração e pés na missão, gente querida, feliz ano novo. Vamos refletir sobre a fraternidade. Tem coisa mais bonita do que a fraternidade, é a solução para os problemas da humanidade. E a fraternidade já é revelada nas antigas escrituras, no Antigo Testamento. Olha lá, o livro do Levítico, você já leu o livro do Levítico? Ensina-se que o compatriota que convive contigo na mesma pátria é teu irmão. E no livro de Tobias, Antigo Testamento, faças aos outros o que não queres que façam a ti. Isto é a lei e os profetas, é a fraternidade. A fraternidade é toda a escritura, a lei e os profetas. E o livro do Eclesiástico diz assim, ele revela este livro, que o estrangeiro é um irmão. E que o estrangeiro deve ser amado. A fraternidade, ela vai fazendo a gente se comunicar com os diferentes, acolher a quem não nos acolhe, a grande beleza da fraternidade. É a fraternidade que abre as portas do céu e melhora este mundo. E fique com Deus.